Vamos aprender a fazer o ponto pipoca, gente. Quem aí já conhece o ponto pipoca, tem ainda bastante pessoas que não conhecem. Então, eu tô usando aqui um fio seis, o barroco, a cor 4514. E é bem simples de fazer esse ponto, ó. Aqui eu estou fazendo nessa base, né? Então, aqui eu tô pulando um pontinho de espaço. No próximo pontinho eu faço um... Dois... Vamos precisar aqui, ó, de cinco pontos altos no mesmo lugar. Venho aqui, ó, no primeiro, busco a laçadinha e fecho, e assim forma o meu ponto pipoca. E aqui eu tô fazendo duas correntinhas, pulo um pontinho de base e repito esse processo no ponto seguinte. Bom, isso aqui é um detalhe que deixa a peça muito bonita, ó. Você faz a base no fio peludo, né? No decore luxo. E faz aqui esse ponto e olha como é que fica lindo, certo? Gostou? Compartilha, deixa like, já salva, tá? E aí E aí E aí